Olá, tudo bem com você? Eu sou a Najara, bem-vindo ao nosso canal. Para você que já é inscrito, muito obrigada! E você que ainda não é, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações aqui do canal e saber das novidades que a gente tem aqui para você, tudo bem? Vamos lá, como vocês podem perceber, hoje mais uma atividade e brincadeira de festa junina. Bem gostosa essa época, não é pessoal? Eu particularmente adoro essa época de festa junina. E como fazer uma brincadeira em casa ou na escola com a turminha? Por exemplo, quem já jogou bingo? Eu já! Eu acho que todo mundo aí também. Olha, e como a gente pode fazer um bingo diferente para a criançada aproveitar? Então, vem comigo e vamos descobrir quais os materiais simples para a gente preparar essa brincadeira. Vamos lá? Nós vamos utilizar papelão, certo? Pedaço de papelão. grãos. Aí, aqui eu estou usando grão de feijão, mas vocês podem usar qualquer tipo de grão, tá? Para fazer a marcação. E aqui uma caixa com os desenhos aqui para a gente sortear, tudo bem? Gente, bingo é uma atividade super divertida e além de ser uma brincadeira, ela trabalha bastante a concentração, atenção, foco, né? Da criança ali naquele momento, percepção visual, noção espacial também. Então, é muita coisa que dá para brincar e ainda aprender, certo? Então, vamos lá. Nessa brincadeira aqui de bingo, eu fiz aqui com desenhos, porque sempre eu faço as atividades também com a minha filha, né? Com a Iris, que tem três anos. Então, como ainda não sabe ler, nem escrever, então eu utilizei em formas de desenhos. Todos os desenhos relacionados, olhem aqui para vocês verem, cada cartelinha, os desenhos diferentes, certo? Nessas cartelas, todos os desenhos são relacionados à festa junina. E aí, vocês podem confeccionar junto com a criança, deixem elas falarem, explorarem também esse universo. Elas dizerem o que será que tem relação com festa junina. E elas vão dizer, elas podem desenhar também, certo? Então, aqui, desenhei numa folha de sulfite e colei aqui no papelão. Seis espaços numa cartelinha, tá? Porque senão fica muito longo e daí a criança pode enjoar de brincar também, certo? Então, seis espaços, tá num tamanho bem legal, bem adequado, tá bom? Ó, aí vocês vão sorteando. Vou deixar aqui para vocês irem vendo, certo? E aí vocês vão sorteando. Hum, vamos lá. Quem tem a bandeirinha? E aí a criança vai fazendo a marcação. Quem tem a bandeirinha vai colocando o grão em cima dele. E assim vocês vão se divertir. Olhem aqui os desenhos. Fogueira, canjica, que em algumas regiões aí também não se fala canjica, né? Mas cada região tem o seu modo de dizer especial, certo? E aí balão, doce. Gente, vocês sabiam? Eu fui aprender isso, aprendei, há um certo tempinho atrás. Que esse daqui, vocês estão vendo esse coração? Eu chamava de doce de abóbora. Vê se pode. Hum, depois que eu fui saber, é doce de batata doce. Só que como é a laranja, né? De cor abóbora, a gente sempre chamava assim. Aprendi isso recentemente. Eu acredito que a criançada também possa aprender, tá bom? E assim vocês vão se divertir de montão. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira de hoje, tá? Se divirtam. Aproveite essa época que é bem bacana da gente curtir junto, tá? E sejam felizes aí. Beijo e curta nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.